Abriu a porteira, vai embora, vai embora o poesão, o poesão na contra aí, na direita, não escapa a mão da corda não Nossa senhora, clave as palmas ao menino Você não é obrigada a viver No momento da Rússia eu senti que ele tava escapando a mão da corda, você viu isso, gente? André Duvar, você mandou a gasolina que ele precisava e ele vai dar a resposta pro senhor Bate, apanha agora